Mineira de BH Mente menina já me conquistou Me amou de um jeito que me enfeitiçou Só eu sei a falta que você me faz Tem um trem aqui dentro do peito Coração não quer bater direito A saudade, a paixão é demais Pra Minas Gerais eu preciso voltar Sem você não vivo, não vou suportar Me espera Mineira de BH Mineira de BH Preciso te encontrar, preciso te ver Doce do seu carinho Me aponta o caminho, me leva a você Essas fobinhas no rosto Se você sumir, não esqueço jamais Charme de menina já me conquistou Me amou de um jeito que me enfeitiçou Só eu sei a falta que você me faz Tem um trem aqui dentro do peito Coração não quer bater direito A saudade, a paixão é demais Ai, ai, uai Pra Minas Gerais eu preciso voltar Sem você não vivo, não vou suportar Me espera Mineira de BH Ai, ai, uai Tem um trem aqui dentro do peito Coração não quer bater direito A saudade, a paixão é demais Ai, ai, uai Pra Minas Gerais eu preciso voltar Sem você não vivo, não vou suportar Me espera Mineira de BH A saudade, a saudade, a saudade A saudade, a saudade, a saudade Obrigado.